o rock brasil é assim ó aí chega lugar pra gravar às vezes não dá certo pôr de luz a galera decide só não começa a ficar bêbados tá por favor não é mesmo aí a gente escolheu aqui por causa desse visu não não como é que é sem comentários que você falou que não aguenta não é garante o máximo minas é o é o é o é o é o é o é o é o é treino só só falar a situação cada um ligando para um barra vamos gravar na zona que é mas quem tem alvará para gravar na zona aí levanta a mão não não tem que ter alvará cara que depois não quero mulher mexendo o saco não tem alvará não você sabe indicar alguma zona por aí aí sabe quando você pega o cara no flagra você fala assim você sabe indicar alguma zona por aí poder falar a verdade entendeu ele tem que mentir mas após falar real pra vocês tem que ser inteligente que nem eu eu fiz aniversário de um ex-meu na zona pô tem que ser inteligente aí eu conheci todas as primas a galera toda aí você acha que ele vai comparecer naquela não vai mulherada você tem que levar o marido 6 para a zona zona sul é verdade cara vem cá chega aí fazer uma pesquisa se tua mulher te leva lá para uma zona tá para dar um rolê você vai comparecer lá depois sozinho com certeza não porque as minhas pessoas já vão te conhecer mas aí eu vou lá agradecer a atenção do pessoal lá eu tô lembrando aqui de um evento tá lembrando alguma coisa lembra enquanto isso nosso comandante aqui ó tá ligado comandante ó tá sério tá sério tá sério fala 14 de controle que dá tudo certo lá como a gente tá todo ele tem lembro que tá mais sério fala pra ele relaxar acho que não é então eu vou ajeitar calma tem várias opções então eu falei não gosto de coisa normal não pra gravar em pode ser não eu acho que não eu falo pras bandas aquela coisa todo mundo certinho não rola Eu não vim até aqui pra pegar coisa normal, não. Não, não. Só uma divisão, só uma divisão, tá legal. Nem que se eu não puder, passou. Cara, eu não consegui conseguir, Flavio. Pô, não. Cara, que opção, cara. Gente, você mora em Belo Horizonte e não conhecia aqui, ó. Tô falando. É, a gente não conhece, né? Aqui pertinho de casa, né, velho? Caraca, parece o Carioca que não conhece o Cristo, velho. Eu já fui uma porrada de vezes no Rio e até hoje eu não conheço o Cristo, é sério. Ô, comandante, como é ser a galera falando que não conhecia aqui, ó? Não. Eu sou de ter muito buraco, né? Os caras moram aqui, velho. Olha, gente, olha que lugar fantástico aqui, ó. Como é que é o nome daqui? É. É. Aí, ó, BH, BH. Isso aqui é o urno da saudade. 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 Isso aqui, se eu não me engano, era uma antiga fábrica de farinha. No começo do século XX. Pra onde eu vou? Vou a onde o sol me levar. Vou voltar pro boteco pra acabar de acordar. O que é ele? É. É um síntese, né? É. Traz mais um remédio aí? É, aqui. Tô igual cruzeirense, tremendo. Caraca, deu um brinde! Opa! Saúde! Eita nóis! Aê! Saúde! Daqui a pouco tem cachacha! Daqui a pouco tem cachacha! Tem o quê? Cachacha! Cachacha! Saúde! Tô falando, né, Zé? Você vai entrevistar a mãe ainda que só tem um boteco. Mentira! 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 Nossa senhora! Aí, ficou gol de quem? Fala comigo! Gol do galo! Galo doido! Ó! Esse é doido! Quer fazer uma coisa com isso comigo? Sabe como é que eu achei o mesmo? É louco! Essa aqui é a parte certinha, né? É, ué! A galera vai esse! Quem? Esse! Só o? Só tem... Só tem cara, filho! Dá a corda pra ele que você vê que é contente! Ei, boss! Hã? Sabe aquele tapetinho que joga discórdia? E sai vazado? Ah, lá, ó! É aquele aí! É a dignidade! É, eu... O mais quietinho sou eu! Ó! Por incrível que pareça! É... É... O momento... Viu, né? Tá bom, tudo mordou! Falou sangue! Muito bom! Vamos pegar um jogo de bote de um bote! Cbom! Vem, bom apetite, Flavete! Cara! Valeu! Você foi ótimo! Ai galera, tá servindo? O cara, é um prato! É muita comida! Valeu! Isso é ótimo! Fica! Fica! Por favor, limite, mas já não sou capaz de me levantar Eu devo para o mundo não parar de girar Eu devo para o mundo não parar de girar Mas se o mundo parar, oh my way, não for mais Você quer mais um boquê? Não, não. Por que? Por que não? Eu estou aqui pensativa Pensativa? Eu devo para o mundo não parar de girar Mas se o mundo parar, oh my way, não for mais poder escutar Por que é que fala que o mineiro é comi-quedo? Hã? Não sei. Não tem nada disso. Alguém te falou isso? O que é? Não tinha nada. Caô. Não tinha nada. Não tinha nada. Não esquece. Não esquece. Fala moçada. Nós aqui da banda da Rio de Pobras. Fala aí, Flavinho. E aí, galera. Beleza? Tamo aqui com a Cacá. Forte abraço. Valeu. Barril de pó, mora. Explode o barril. Meu copo está... Isso porque é suco de limão. Puro. Sem açúcar. To Rock Brasil. Continua a minha etapa Belo Horizonte, uai. Barril de pólvora. 18 anos de estrada, dois álbuns lançados. E hoje estou gravando com eles aqui no Shop da Fábrica. Tinha que ser, né? Barril de pólvora. Tinha que ser a entrevista com cerveja, bebida e cachaça. Não. Não, 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 não. Muito forte isso daí. Muito forte. Um heavy metal com influencers no blues. E, cara, já no segundo álbum os caras já começaram a mudar um pouquinho. Porque aí já está toda a galera aqui nesse segundo álbum. Ficou muito bonito. Eu estava falando nos bastidores. Foi contigo que eu falei nos bastidores. Tem alguma numerologia aí, cara? Porque o primeiro álbum e o segundo álbum, oito faixas, oito faixas. Mera coincidência. Mera coincidência. Com certeza. Não teve nenhuma, nada que foi uma fórmula para falar vamos gravar oito e oito. Aconteceu, achamos que era um número aceitável, ficou legal. E foi a quantidade de música que a gente achou que merecia ter no álbum. Mas já estou sabendo aí que para o terceiro álbum já vai rolar aí pelo menos umas dez faixas, né? A gente espera, né? Então começamos a trabalhar. Agora vai entrar período final de ano, as coisas começam a desacelerar. Mas a gente espera aí no primeiro semestre de 2024 lançar aí um single, né? E começar a trabalhar o material para o terceiro álbum. E vamos que vamos. Vamos trabalhando. Vamos começar falando aqui do primeiro álbum, né? Que é o Barril de Póvora. Que foi lançado em dois mil e... Dezoito. Dezoito. Gente, às vezes eu fico pasma comigo. É tanta banda, tanta data e tanto lançamento. Muitos números. Muitos números. Com certeza, difícil. Março de 2018 foi lançado. Olha, eu confesso aqui que eu sempre faço a pergunta. Eu até gosto dessa parte, porque até rola uma DR na banda, né? Eu gosto, cara. Vocês estão me escutando aí que está o maior barulho aqui, gente? É que eu sou bem egoísta. Futuro mais próximo, cada um vai ter o retorno também. Luciano Hulk me ajuda, que eu estou aguardando. Eu confesso que eu prefiro o som do trovão do primeiro álbum, a primeira faixa. Então eu faço uma brincadeira rápida aqui já para começar. Cada um me fale do primeiro álbum qual é a sua música predileta. A minha... O som do trovão. O som do trovão. Barril de pólvora. Putz. Olha lá, vacaiado. Caramba. Eu acho que o barril de pólvora. O barril de pólvora. Ficou meio a meio, cara. Eu gosto muito de barril de pólvora. Para mim também é uma música bacana. Mas quando eu entrei na banda, a som do trovão estava em construção ainda. Finalizando as construções. Então, para mim, tem uma coisinha legal que ainda estava... Participei de alguma forma do som do trovão. Mas barril de pólvora também é muito foda. Eu gosto de todas, é claro. Mas como você perguntou, uma exclusivamente. E a som do trovão tem a participação dessa formação. Nesse álbum. Porque as outras vêm de uma formação antiga, é claro. Cada um colocou sua parte da forma. Que cada um... Com a sua cara. Sua peculiaridade. Mas a som do trovão especial foi a que... Com a música que a gente fez nessa formação. Com a última a ser feita no CD. Cara, é. Eu fiquei com a som do trovão também, né. Eu fiquei com a som. Os caras ficaram com o barril de pólvora. E o legal, gente. Que vocês já podem encontrar também o CD em todas... Já está em todas as plataformas. Se a galera quiser comprar o CD físico. É só chegar no Instagram ali, né. Pode entrar em contato com a gente. Pelo site da banda. Que é barril de pólvora.com É... Tem várias cidades também no Brasil. Tem lojas físicas também. Conseguem. Em São Paulo, Die Hard. É o nosso parceiro. É a Die Hard. É claro, é claro, é claro, é claro. Estou sabendo que os caras estão aí também. Em breve, quem sabe, vão tocar aí no manifesto. Está rolando aí um... Fala abaixo. Fala abaixo não. Vou falar mesmo. Andrezinho, ó. É isso aí, cara. Tem que abrir espaço para essas bandas do Brasil inteiro. Que os caras estão representando. Barril de pólvora já faz parte da cena aqui faz tempo. Os caras já saíram... Hood Crews já saíram em várias revistas. Já tem um destaque forte aí no mercado do nosso metal nacional. Eu ia falar que eu não gosto, porque acho clichê, né? Perguntar porque é o nome da banda, mas eu não preciso falar, porque desde a hora que eu encontrei os caras, eu entendi. Porque é barril de pólvora, né? Qual que é a ligação? Qual que é a ligação? Você entendeu o quê? Entendi, cara. Entendeu o quê? Agora fala... Fala você. Atenção, comandante. Vou falar a verdade. Atenção, comandante. Não me escapar, não, cara. Primeiro que você... Ó. Barril de pólvora. Sim. Ó, aí lá. Não. Vamos ver se é a mesma coisa que eu pensei, né? Não. Você está pensando... Você pensou se associou a cachaça, né? O barril... Então, óbvio. Tem pouco cachaceiro na banda. Mas a verdade é que o mundo é um barril de pólvora, né? A verdade nós vivemos isso. Cada vez mais é um barril de pólvora. Cada vez mais. E cada vez mais é um barril de pólvora. Porque com tudo que está acontecendo, todas as coisas, e são coisas que a gente fala nas nossas letras, a gente tem algumas sátiras e tudo, mas a gente não deixa e não vai deixar nunca de falar sobre as coisas que acontecem. E para o terceiro álbum também já tem algumas coisas engatilhadas para esses temas sociais. Pois é. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Vocês não podem dar um spoiler aqui desse terceiro álbum? Entendi, desculpa. Você pode dar um spoiler aqui do terceiro álbum? Não. Um spoiler. Está cedo? Está um pouquinho cedo. Está cedo. Mas é basicamente a fórmula é a mesma. São músicas que convidam a galera a refletir. Cantadas em português, que a gente, desde o começo, o barril sempre teve essa proposta. E, assim, é sobre o que está acontecendo no mundo, no geral, questões existenciais, né? Eu acho que isso... Então vem bastante letra agora, né, cara? Inclusive o primeiro álbum... Foi gol aí? O que está acontecendo, cara? Não, é o galo que ganhou. É o galo? É o galo que ganhou. Ah! É porque a galera estava assistindo futebol aqui, o pessoal voltou do jogo. É o seguinte, o primeiro álbum, ele, como teve várias formações antes dessa, que é a consolidada, já estava praticamente pronto. Esse segundo álbum é do zero, são os quatro que comporam. Então, o primeiro álbum tinha muita letra do Emerson e de alguns outros integrantes que passaram pela banda. Esse agora não. São os quatro, geral. Então, vai repetir praticamente um terceiro. Então, assim, questão de novidade, são as músicas mesmo. Vai ser música mais porrada, vai ser blues, algumas coisas que a gente já manda. É a diversidade. É, tem que colocar uma gaita nessa aí, tem que ser eu. A diversidade que o barril sempre, desde o início, sempre fez e vai continuar fazendo. Tem heavy, tem hard, tem blues, tem... E a gente vai continuar fazendo. E vai ser assim. Isso que eu acho louco, cara, porque, que nem vocês, assim, ó, vai do... É o metal, mas tem muitos que as mais... Tem o blues, tem... Quem que é? Quem que é a influência mais do blues aqui, ó? Digo que seja eu, né? É a influência do blues. O blues é o pai de tudo, né? Começou o pai do rock and roll, depois veio o heavy metal, não tem como negar isso. Nós estamos sempre reverenciando, mas sempre com o pé no metal. Não é uma banda de blues tocando blues, é uma banda de metal tocando blues. Sempre reverenciando, uma pitadinha ali. Mas nosso carro-chefe é o metal clássico, né? Final de 70, começo de 80. Então é o que foi muito comentado até em outras imprensas, a diferença do primeiro álbum, segundo álbum, na questão do baixo. Que comentaram que já veio com uma pitada mais forte aí. E o primeiro álbum, como vocês falaram aqui, né? Da primeira forma, você que foi o fundador da banda. Depois você entrou em dois mil e... Dois mil e treze? Você entrou quando? Dois mil e oito. É, dois mil e oito, dois mil e treze. A sua só eu, dois mil e dezesseis. Dois mil e dezesseis. E o que você vê em questão? Queria que você comparasse um pouquinho o primeiro com o segundo, em questão mais técnica. O segundo, pelo fato de ser todo composto por essa formação, eu acho que todo mundo teve mais liberdade. Ah, galera. De compor e tocar seu instrumento ali e colocar da forma que quisesse. Todo mundo tem a liberdade. A característica da banda é essa, né? Nossa fórmula que dá muito certo. Mas você já tinha uma banda com ele antes? Não, com... Ah, não, com ele antes, verdade. Nossa primeira banda de adolescência, a Bruxa. A Bruxa, não. Olha o nome. Os dois também, a primeira banda... Não, você tinha uma banda com ele que era a Bruxa. Isso. Tivemos uma banda que chamava a Bruxa, que também era heavy metal em português. A coincidência é porque eu e o Emerson somos amigos praticamente de infância, tivemos a primeira banda junto... A Bruxa. Acho que a Bruxa. E o Saulo e o Alexis... E o Saulo e o Alexis é a mesma coisa. São amigos de infância. A primeira banda deles também não foi a Bruxa, mas os dois tiveram a primeira banda junto. Exatamente. Na verdade, todos os projetos que eu já tive de banda, sempre eu e o Saulo, a gente estava junto. E quando pintou a oportunidade do Saulo tocar na banda, não pensei meia vez. Falei para o Flávio, falei para o Emerson, o baixíssimo é o Saulo. E aí, com isso, convidamos o Saulo para entrar, foi em 2016, a gente estava na fase de pré-produção do primeiro álbum. Tinha muita coisa para fazer, muito trabalho para fazer, a gente recriou muita coisa com a vinda dele. E também não é só o álbum, às vezes, né cara? Já vem videoclipe, já vem um monte de coisa na leva toda. É, e muda tudo. Qualquer alteração da banda, isso, qualquer alteração da banda muda muita coisa. Então, o Saulo teve a oportunidade de acrescentar muito, ele colocou o jeito dele nas músicas. Então, o primeiro álbum também tem muita característica do Saulo, além das músicas já estarem da antiga formação. Mas muita coisa, a gente teve liberdade, tanto eu quanto o Saulo, de colocar a nossa cara. Mas, já, todos os projetos, eu e o Saulo, a gente estava junto e estamos no barril também. E questão dos clipes? Os clipes, nós já temos o clipe oficial, logo quando lançamos o barril de pólvora, né? Não, nós vamos passar aqui agora. Vai. Esse sim, já para dar, já para apresentar aí para a galera, né? Mas que eu digo o do segundo álbum. Já tem o projeto, nós temos já. A verdade era para ser feito na pandemia, só que o clipe a gente precisava reunir muita gente. Ainda o projeto existe. Nossa, mas peraí, precisava reunir muita gente. E assim, já imagina como é que ia ser. Nós escrevemos o roteiro do clipe, era para Guerreiros Noturnos. Nós lançamos o single, Guerreiros Noturnos, e depois colocamos, lançamos o álbum. E a ideia era, como é uma música que reverencia a galera do metal, a raiz do metal de BH e de Minas. Por sinal, é muito forte no Brasil. Claro, Sepultura veio daqui. Sim. Então a gente queria presentear a galera, assim, reverenciando o metal Belo Horizonte. E a música, a gente criou um roteiro que ia precisar de gente encontrar, tumultuar, tal. Só que aconteceu exatamente no meio da pandemia. Então a gente não teve condições de executar esse projeto ainda. Mas esse ano foi um ano muito acelerado, com muito trabalho, muito tumulto, rápido demais. Mas a gente, com certeza, a gente vai parar. A gente espera que no primeiro semestre do ano que vem, a gente consiga botar essa ideia e executar o projeto do clipe de Guerreiros Noturnos. Eu acho que vai ficar muito legal. Vocês vão trabalhar, hein? Porque aí vem o terceiro álbum, vem a ideia do novo clipe. Na verdade, a gente já está trabalhando. A gente não está trabalhando do jeito que a gente gostaria. Porque é final de ano, muita coisa. Mas a gente já está fazendo umas... A gente já está em cima de algumas novas músicas, né? E até conversando sobre outros estilos. Não que seja muito diferente do que a gente faz. Mas tem ideia de acrescentar nesse terceiro álbum algum novo instrumento? Não. Instrumento, não. Instrumento, não. A gente vai manter essa linha de baixo, guitarra, voz e batera só. Entendeu? Pode ser que na hora a gente acrescente uma coisinha ou outra, detalhe de pré-produção. A gente fala de questão de estilo mesmo. Não ficar... Porque a nossa essência é essa. Não ficar muito preso. Aqui é heavy metal, aqui é rock, aqui é blues, não. E fazer aquela... Isso. Porque cada um chega com a sua ideia. Aí eu tive uma ideia disso aqui. Vamos fazer? Vamos. O barril não tem essa restrição. A gente chega e mostra a ideia. Ficou legal? Vamos fazer. Vamos desenvolver. É que eu falei a respeito porque quando entra na linha do blues ali, você entra uma gaita. Aquelas que dá em direta básica. Mas nada dispensa a hipótese de quando colocar, convidar alguém pra tocar, uma gaita. Olha que vocês têm grandes bluseiros aqui em Belo Horizonte. Muitos. Ó, entrevistei o pessoal ali da Little Butter, cara. Fiquei impressionado. Nível Burberry Street, nível grandes festivais, Delta Blues. Mas isso é uma coisa muito legal de você trazer outras, de repente não ficar só. Você pode trazer outros músicos, fazer uma participação, uma ponta numa música. Isso é muito legal. Entendeu? Você diversificar e fazer. Isso é a essência do barril. A gente não vai parar com isso. A gente não tem essa coisa de fechar num estilo e pronto. A gente pode... Isso é uma coisa muito legal. A gente já conversou sobre isso. Só que às vezes é inviabilizado por algumas coisas. Mas isso é muito real no terceiro CD. Sim, tem gente lançando aí. Eu tô vendo muito pelo Brasil a galera fazendo um álbum especial com cada música, convidando um outro integrante de uma outra banda da cidade. Eu acho muito legal isso. Fazer essa homenagem com principalmente a galera ali que são os primórdios. Nesse terceiro álbum, a gente já pensa em possibilidades maiores, como convidar, convidados especiais. Ou às vezes releituras de bandas autorais. Já houve até a hipótese de colocar uma música da Bruxa na nossa primeira... Ah, eu ia pegar nessa. Porque se não ia rolar uma música da Bruxa, pô, tem que contar essa história, o início de tudo, né? Quero agradecer a nossa amiga ali que tá dando maior força aí pra vocês também. Rodrigo. Muito... Valeu aí, irmão. Segurança da banda, técnico? Segurança, técnico, técnico de iluminação, técnico de palco, mil e uma coisas. Então, a ideia que você falou, né? Colocar então uma música da... Tem que rolar, né? Uma música da Bruxa. É uma hipótese. Nós estamos com alguma inovação, convidar alguém pra participar também. Terceiro, acho que no primeiro, segundo, já deu pra mostrar um pouco a cara da banda. Terceiro já abre essa possibilidade de coisas novas, né? Novas experiências. Ah, eu fico sempre na curiosidade, cara. Quando eu entrevisto a banda, eu fico, ah, quando é que vai sair o terceiro álbum? Tipo assim, que nem agora. Quando é que vai sair o terceiro álbum que a gente tá falando aqui? Tem uma outra... Talvez nós vamos também fazer esse álbum, que é a sugestão do Rodrigo Garcia, né? Até vou passar a palavra pro Alex falar um pouco sobre quem é o Rodrigo Garcia, que foi o nosso produtor musical nos dois trabalhos. Ele sugeriu, já no primeiro trabalho, que nós fizéssemos uma gravação de um álbum mesmo em estúdio ao vivo. Todo mundo ao mesmo tempo, né? Pra ter aquela pegada mesmo do ao vivo. Então a gente tá estudando essa possibilidade. Agora, sobre o Rodrigo Garcia, eu vou passar pro Alex aqui, porque também faz parte da história dos dois, porque foi membro da primeira banda dos dois. E hoje é o maestro. Vocês entenderam tudo, né? Eles já tiveram uma banda, que ao mesmo tempo eles já tiveram uma banda. É, aí que acontece. Eu conheci o Rodrigo em colégio. Eu sou um ano mais velho que ele. Eu conheci ele, tinha 15 e eu tinha 16. Aí você repetiu? Não, eu repeti um ano anterior. Não, um ano anterior. A bomba foi um ano anterior. Por isso que eu tinha 16 e ele 15. Mas, chegou lá, na sala. É, o galo doido, o galo doido, o galo doido. É o galo, é o galo. Sou galo. 3 a 0 no Grêmio hoje. Eu vou me retirar dessa entrevista, porque eu sou gremista. Eu sou até a pé, nós iremos. Bom, mas aí o Rodrigo é um cara que a gente, a gente não abre mão da parceria com ele. É um cara que sempre apoiou a gente e a gente todas as vezes, opiniões, produção, sempre passa na mão dele. E ele produziu os dois álbuns e vai vir no terceiro, é claro. É, aí acontece. Na última, na gravação do Catástrofe, já no processo de finalização do álbum... O Catástrofe já ficou um pouco diferente do... Sim, sim. E assim, ele falou assim, ó. No terceiro álbum, vocês vão ter que dar um jeito, nós vamos gravar ele ao vivo. Mas como assim ao vivo? Não, vamos colocar vocês tudo no estúdio, vai gravar. E a energia ao vivo é diferente. A gente faz as peças. A cena é diferente, né, cara? Então assim, eu sei que a intenção é passar exatamente essa energia, né, do ao vivo pro álbum. E aí nós estamos analisando, vamos ver se vai dar certo. Ah, eu prefiro. Vou falar bem a real. Nada como um ao vivo, cara. O ao vivo, ele vem com uma outra essência. Tanto que a gente tem um feedback muito interessante. A galera escuta os álbuns do Barril e quando vê a gente ao vivo fala Pô, mas vocês tocam mais pesado ainda do que o álbum quando é ao vivo. Exato. Então, aí é justamente por isso que a gente pensou. Peraí, o Rodrigo já captou isso muito antes. Porque ele já havia dado essa sugestão pra gente. E a gente, pô, né, vão, vão. Agora eu acho que a gente tem até uma maturidade, uma bagagem pra isso. Porque você tem que ter uma bagagem também pra isso. Mas a responsa é maior. É a responsa, cara. E demora muito mais, né? Porque o cara fica até... Eu sei porque quando eu vou gravar as bandas aqui, ó. Vocês estão me ouvindo? Porque tá perfeito aqui, ó. Tá tranquilíssimo. O meu ao vivo tá perfeito. Vocês estão sem retorno aí, a galera gritando aqui, ó. Mas você tá falando do meu Grêmio do Rio Grande do Sul? O Grêmio. O Atlético é o Grêmio. O Atlético ganhou hoje 3x0 pra isso. Hã? Hoje o Atlético ganhou, o galão ganhou de 3x0 do Grêmio. Você tá falando do meu Grêmio, o Rio Grande do Sul. É, a galera tá aí agitada. Chegaram do estádio agora. Só tem eu do Grêmio aqui. Você é grêmista? Pô, cara, eu sou grêmista de São Paulino. Ô, tadinha. Você não viu cantando? Até a pé nós iremos Para o que der e vier Nós somos do Clube Atlético Essa foi boa. Grêmio! Galo! Grêmio! Nossa, você tá me lembrando? Morava em Floripa E eu era, tipo assim, eu sempre fui em São Paulina por causa da família Meu tio foi diretor de São Paulo Mas você sofre com o Grêmio e com o São Paulo Jesus Cristo Duas vezes Você sofre com o São Paulo E sofre com o Grêmio Ô, dó Você sofre quando os dois jogam juntos Quê? Essa vai pro making of, né? Essa aqui vai pro real mesmo Porque isso aqui é real Duas vezes? O cara fica me zoando? Duas vezes Deixa! O dia da caça é o dia do caçador Duas vezes? Duas vezes? São Paulo e Grêmio Calma, calma, calma Calma, calma 2024 tá aí Depois a gente conversa Nós vamos fazer uma aposta ainda Você vai ver Calma Não, mas é que assim São Paulina é a minha família inteira São Paulina Meu tio foi presidente São Paulo Futebol Clube Então é aquela pressão familiar Mas eu sempre amei o Grêmio Inclusive fiz o hino do Grêmio na Gaitate Coitado, Grêmio Ô, dó Coitado Calma, peraí, gente Já Peraí Eu não tô enxergando aqui Cadê o bagulho? Não tá aqui Já acabou ou não acabou? Não acabou Acabou não Ah, então ele tá me zoando Porque não acabou Acabou não 28 minutos ainda Ah Mineiro Então sigo Acabou, o jogo do Galo acabou Agora é Flamengo e América Ah, eu não tava entendendo, cara Eu achei que Agora é América e Flamengo E Flamengo Ah, eu achei que ele tava me zoando Não É porque eu não tô enxergando ali Eu tava aqui concentrada Tá, mas tudo bem O mundo dá voltas Tá aí, ó Todo feliz 3 a 0 Flamenguista aqui, ó Você é flamenguista? Ó, gente Da música a gente já partiu Pro futebol aqui Ó, mas eu gostei Não, é melhor trocar de assunto Também acho Vamos dar de assunto Vamos dar de assunto Vem cá Mas eu gostei Dessa ideia aí Do ao vivo Ele dá um trabalho Do... Mas é outra coisa É muito mais orgânico, né? O ao vivo Você desprende a energia ali O sentimento na hora ali Tem uma diferença É que não adianta Eu já vi Eu vi muito disso já A banda ali em estúdio Aí você pega Pô, o CD da banda Você fala Nossa, os caras são foda Às vezes você vai ver No palco, cara Não tem aquela explosão É Exige um pouco mais De dedicação e trabalho Né? Porque você tem que ficar Se concentrando mais Dedicando mais Mas eu acho que Fazendo dessa forma Eu acho que você entrega Muito mais Explosão Muito mais alma Muito mais... E acho que É uma coisa Que a gente tá Muito afim de fazer E é Assim Vai ser Muito certo De eu ser feita Dessa forma Eu não posso deixar De mandar um beijo Aqui pra galera Do estúdio Octo Que eu conheci aqui Fui gravar com a Little Butter Lá E onde vocês vão gravar? Não escutei Tá um barulho, né? Só eu tô escutando aqui Vocês queriam Vocês queriam gravar Num bar Vendo o jogo Tá vendo? Ó o barulho Ótimo Aonde vocês vão gravar Esse disco ao vivo? Eu tô pensando aqui Boteia Boteco Vamos gravar num boteco Ah, você tá pensando em... Sabe o que é legal, cara? Porque todo mundo Fica naquela linha de estúdio Gravar ao vivo Nada mal, hein? É A questão do ao vivo É... É fazer o álbum ao vivo Executar o álbum ao vivo O que é que é o ao vivo? É... É todos tocando ao mesmo tempo O que até então O processo... Não É porque o processo De gravação dos álbuns Foram independentes Então nós gravamos a... Nós criamos a guia Depois a gente Foi pra batera E isso Nós mesmos É total Processo total independente É Teve a produção do... O Rodrigo Garcia E não Ele é o nosso produtor É de forma independente o álbum Os dois álbuns foram independentes Não tem selo Não tem gravadora Não tem ninguém por trás É tudo na raça Então... É... É... A gente gravou a guia Depois gravou a batera Depois gravou baixo Depois gravou guitarra Depois gravou voz A intenção do próximo álbum É ir pra estúdio Mas gravar de forma ao vivo Todos os quatro Tocando ao mesmo tempo Justamente pra poder Capitar melhor Essa energia Que... Que é bem diferente É... Fazendo separado E fazendo ao vivo Mas nada impede Da gente pensar também Num lugar E da gente fazer a gravação Do Barril de Pólvora ao vivo Show Ah... Tem que ser né cara Com certeza É muito mais energia Igual tá falando né Presença É... Interação É bem mais... É diferente Nós vamos chamar um clipe agora Barril de Pólvora Se liga Aperta o play Barril de Pólvora Pra vocês Barril de Pólvora Barril de Pólvora Barril de Pólvora Olha o mundo prestes a explodir Nações se atacando Até não mais existir O terrorismo Não mobiliza Que está prestes A explodir Duas em chamas A vida em destruição Com as granadas brotas Para retornar Para retornar Mulheres chorando Crianças também Não se pode Mas esperar pelo que vem Mas esperar pelo que vem O fim Se aproxima Chora Não resolverá Não resolverá Não tem de esconder Pois as chamas Abraçarão O perdido do tempo Inclorando explicação Tudo certo E sem solução Vai e acende-se barril Do barril Do barril de Pólvora Vai e acende-se barril Do barril de Pólvora Do barril de Pólvora Vai e acende-se barril Do barril de Pólvora Vai e acende-se barril Do barril de Pólvora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esses caras são uma figura, cara. Barril de pinga. É barril de pinga, é cachaça. É lógico, aqui a explicação. Tá aí. Você viu o que aconteceu. Eu vou voltar com a ideia de gravar as bandas dentro do estúdio, bonitinha, todo mundo com água. É assim, né, cara? A gente dá liberdade e dá nisso. Dá dinheiro, mas não dá confiança, não. Dá liberdade, não. Então, sabe o que acontece. Ah, sou. Ah, não. Não é ou não é? Galera, já se inscreve aí no canal deles. Já faz essa conexão, como eu sempre falo. Já segue lá no Instagram. Já se inscreve no canal do YouTube. Já dá sininho, já dá o like, já compartilha. Porque a gente tem que fazer essa conexão, como eu sempre falo, em todas as matérias. A gente tem que fazer essa conexão do rock girar cada vez mais. E eu tenho certeza que eles vão muito longe. Porque já é uma banda que tem história. Uma banda que já faz parte forte da cena aqui. E não só daqui, porque vai se misturar com o Brasil. E vocês vão conferir eles também. No Cacá Pelo Mundo, lá na Autoral Brasil, da Rádio Kiz FM. Quinta-feira. Toda quinta-feira estou lá. Sempre falando de uma banda que eu vou descobrindo em cada cantinho do Brasil. Cacá Pelo Mundo, se liga nisso. Que eu estou aí, ó. O Brasil inteiro, do É a Pó que é o Shoei. Já tem ideia aí do novo single também, né? A ideia é já lançar um novo single, né? Já estamos preparando, já estamos já dando a sequência, né? Dando andamento, já elaborando as novas músicas do terceiro álbum. E lançar, logo que sair a primeira, nós vamos lançar como single. Antes de lançar o álbum, como nós fizemos o segundo, como Guerreiros Noturnos. Também é uma tendência, também, né? Os singles, muita gente está lançando single antes de lançar o álbum. Às vezes lançam todos os singles, depois completam o álbum. O álbum, tá. Tem muita gente fazendo... Nova era, né? Nós estamos vivendo. É, a última palestra que eu estive do Trends, né? Eles comentaram que o legal é você lançar o single e trabalhar muito em cima daquele single até que ele pegue. Porque tem muita banda lançando um single atrás do outro. Dê pelo menos dois meses, gente, pelo amor de Deus. Tem a galera lançando um single por semana, tá ligado? Não, é muita informação. É muita informação. Dá um time, tipo, lança o single, trabalha aquilo com a imprensa. Sempre estou falando isso na palestra Caminhos do Rock. Já, já eu falo do Caminhos do Rock pra vocês. Então, já, em breve aí, em fevereiro, né? Janeiro vai ser férias. Tem que descansar um pouquinho também, né? Só pra vocês. Eu não paro, eu continuo gravando. Ao longo do ano, com certeza, vai estar acontecendo um single, né? E o processo do terceiro álbum. Não digo lançamento, mas, pelo menos, nós vamos estar trabalhando arduamente nesse terceiro álbum durante o ano. Com certeza. Com muito amor, como foi o primeiro e o segundo. Pode ter certeza. É muita história, é muita história reunida aqui. E nessa matéria, vocês não viram eles tocando ao vivo, mas vocês vão ver. E outra matéria aqui no Crash TV, porque eu já tenho equipe aqui que, próximo show, a galera vai estar lá, conferindo vocês. Porque todo mundo, quando eu vim pra cá, falou assim, ó, você não pode perder de conhecer a banda Barrilho de Póvora, que os caras são foda, que não sei o que. Mas a galera indicou vocês, Márcio Aranha, o Ifim, também indicou vocês. Márcio Aranha, a Little Butter também falou de vocês. Vocês já estão aí, já, forte nome na cena, fazendo acontecer. Recado, sinais? É, justamente isso. Vamos valorizar o que nós temos em casa, né? Inclusive, quando a imprensa vier, eu vou reforçar aqui o recado. Fiquem ligados. Né? Só se eu for lá na casa deles, pegar o cara no colo, chacoalhar o cabelo, a cabeça e falar, acorda! Acordo! Entendeu? Que é complicado. É muito louco, velho. Você pensar, já entrevistei Deep Purple, Creedence, Man at Work, Spy vs Spy, CJ Ramone, Mark Ramone. Aí eu venho aqui, tem umas bandas que eu não consigo entrevistar e nem conhecer, que é de graça, gente. Aperta a mãozinha. É, Márcio Aranha também deu expurro na matéria dele e eu também falo aqui a real. Porque aqui o papo é reto e não faz curva. Eu fico de cara com isso. Aí depois as bandas reclamam. Nada acontece com o autorado, não tem espaço pra autorado. Mas peraí, quando tem alguém na imprensa aqui, vocês ficam boiando no negócio, cara. Falei, tá falado. Cacá, muito obrigado. Vai rolar um suicídio aqui, cara. Tá sinistro o negócio aqui. Tá vendo? É assim. Tá travado, tá travado. Muito obrigado pelo convite. Sensacional. Foi um prazer. A gente precisa do apoio como esse pra poder ajudar a divulgar o nosso trabalho. A gente faz tudo com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. E o trabalho do Barril, a gente tem muito orgulho de ter o reconhecimento dos fãs que nós temos, dos amigos. É só gratidão. E espero que na próxima vez você passar por aqui. Não esqueça da gente. Vai ser um... Não, 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 não. Vocês já vão fazer parte do nosso casting. Eu tava conversando contigo, né? Ai, não posso virar, que se não cai tudo aqui. Eu tava conversando contigo. Porque aqui no Crash TV a gente tem uma ideia muito diferente. Então, eu venho pra cá, conheci vocês, vocês já fazem parte da marca, do cast. Aí vai rolar um show de sepultura, ou um show, sei lá, do... Seja quem for, Black Panther. Aí a gente, pô, pega, liga pra galera, ó. Vão lá. Vão cobrir o show pra Crash TV. Aí vocês vão lá entrevistar os caras. É assim que funciona. É assim que a gente vai fazendo essa conexão acontecer. Isso que é massa, entendeu? Gente, obrigada. Adorei vocês, cara. Barril de Póvra, acompanha aí em todas as plataformas, nas redes sociais. Essa galera faz acontecer. Lembrando que toda quinta-feira estou lá no... Participação especial na Autoral Brasil da Rádio Kids FM, KK pelo Mundo, ó. E eles vão estar lá também. Camisa do Rock. Eu, Regis Tadeu, Marcelo Pompeu, Pum Martins, Mário Testoni, Clemente, Daniel Gebber, Bruno Veloso, levando o melhor das palestras de marketing. É do Rock Brasil, é Crash TV. Valeu. Esse aqui é o Metal Mineiro, uai. Boa noite. Ah, cara. O Alex aguentou a gente a noite. É, o Alex aguentou a gente a noite. A tarde inteira, né? Foi bom demais. O Alex aguentou a gente a atender de vocês. Ô, teve alguma reclamação da nossa bagunça, Alex? Hã? Não, fizer bagunça nenhuma. Muito bom. É, o Alex aguentou a gente a botar... Transcrição e Legendas Pedro Negri